Eu trabalho nesse escritório, essa daqui é a minha sala e o meu trabalho é muito legal Ah, e aquela ali é a minha chefe, o problema é que ela anda bem estranha nesses dias Eu acho que ela... Oi Cadres, meu funcionário favorito É, oi Então, coisa linda, vai ter uma reunião mais tarde e eu tô passando aqui só pra avisar você, tá bom meu docinho? Ah, tá, tá bom Tá bom então, e o que você acha da gente almoçar junto, só eu e você? Ai, agora se eu disser não ela pode me demitir Eu acho que é, pode ser, pode ser Combinado então, até mais tarde fofinho Vocês viram, ela tá muito estranha, eu acho que ela tem um crush em mim Mas eu não quero namorar ela, mas ela começou a ficar assim do nada, o que será que aconteceu? E por que que ela tá assim? Ai, mas quer saber, eu vou sentar na minha cadeira e... Ué, uma flor? Que estranho, quem será que deixou isso aqui? Será que todo mundo da empresa ganhou uma flor dessas? Oi Cadres Oi chefe, bom dia Bom dia, o que você... Que rosa linda, é pra mim? Essa rosa, ninguém mais recebeu flores não? Hum, acho que não, você trouxe ela pra mim e foi Ah não, se eu não der essa rosa, ela vai ficar muito irritada e pode me demitir Eu vou entregar essa rosa pra ela É assim, é assim, eu pensei em trazer pra fazer uma surpresa pra você, sabe? Porque é... é... você é uma chefe muito boa, é isso Ai, que amor, muito obrigada docinho De nada, eu acho E como demonstração do meu agradecimento, eu vou te dar um bônus no seu salário Vi que tá trabalhando bastante, então você merece Nossa, é sério? É sim, mais tarde eu volto aqui pra falar umas coisas com você, pode ser? Tá bom Até mais tarde, Delcinho E obrigado pela rosa De nada Que estranho, eu só peguei uma rosa que nem era minha e dei pra ela E agora ela me deu um bônus Ai, ai, mas é melhor eu trabalhar, senão eu vou ficar pensando nisso o dia inteiro Ufa, mais um dia de trabalho cansativo Ainda bem que eu já tô chegando em casa Eu moro com a Cadras, ela deve estar em casa agora Cadras, você tá aí? Ah, oi amor, que bom que você chegou É, então... Que foi? Você tá cansado? Também, mas tá acontecendo uma coisa muito estranha no meu trabalho Estranho? Como assim? Alguém tá falando mal de você? Não, não é isso, é a minha chefe O que tem ela? Você falava tão bem, aconteceu alguma coisa com ela? Eu acho que ela tá meio doida, eu acho que ela tá apaixonada por mim O quê? Não, 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 nem pensar Ninguém tem que ficar olhando pro meu Cadras, você é só meu, quem ela pensa que é? Calma, Cadras Calma, essa sua chefe vai ver comigo, eu vou brigar feio com ela amanhã Não, ela é minha chefe, se você for lá e brigar ela pode me demitir, eu gosto do meu trabalho Você tem razão, mas olha, por mim eu já tinha partido pra cima dela Não, não, a gente tem que pensar em outra coisa Tá, e o que ela fez pra você achar isso? Sei lá, eu não fiz nada, mas ela me chamou pra almoçar e eu aceitei, né? Você tá aceitando almoçar com a sua chefe? Cadras, você tem namorada, tá lembrado não? Claro que eu lembro, mas ela é minha chefe e se eu recusar, imagina só o que pode acontecer É, faz sentido, mas tenta, sei lá, fala que não pode, ou vem almoçar em casa Mas aqui fica longe do trabalho, eu acho que não dá Tem razão, e o que mais aconteceu? Poxa, tinha aparecido uma rosa na minha mesa, eu não sei quem que colocou Mas quando eu cheguei, ela veio e perguntou se era pra ela Essa sua chefe é muito intrometida, isso sim, e você deu a rosa? Ah, eu dei, né? Eu nem sabia de quem que era Deixa adivinhar, com medo de ser demitido também, né? Aham Tá, então a gente precisa pensar em alguma forma dela parar de gostar de você Mas, como que a gente faz isso? Não sei, o que as mulheres mais odeiam? Hum, eu acho que tem algumas coisas que podem servir Tipo o que? Você vai ver, e sua chefe também Ah, Cadres, me deu umas ideias muito boas, eu acho que elas vão funcionar Cadres? O que você... que roupas são essas? Isso, ah, são roupas normais, eu gosto de usar elas assim mesmo Sei E que cheiro é esse? Você não tomou banho? Eu gosto de ficar assim, sabe? É o meu perfume natural Hum, gostei O que? Você gostou? Ah, achei diferente Mas nosso almoço ainda tá de pé, não é? É, eu acho que sim Então tá bem, vai pra sua sala e mais tarde a gente se vê Tá bom, que estranho Eu achei que vim pra cá suja e com roupa feia Ia fazer ela brigar comigo, mas na verdade ela gostou Eu vou tentar fazer algo diferente nesse almoço Ela tem que parar de gostar de mim Ainda bem que a Cadra sabe o que tá acontecendo Senão ela ia morrer de ciúme da gente Olá, casal, sejam bem-vindos A gente não é um casal Ainda Ó, mil perdões Pois bem, já sabem o que vão pedir? O que você quer, Cadres? Pode pedir o que quiser, eu pago Sério? Aham, pode pedir Agora vai ser a minha hora de fazer ela me odiar O que quer pedir, senhor? Então, meu consagrado, meu camarada e meu campeão Pode pedir, senhor, já entendi Foi mal, eu me empolguei É, me vê um frango assado, uma maçã dourada, uma batata assada Essa carne de porco aqui assada Um ensopado de cogumelo E de sobremesa, um bolo inteiro Nossa, é bastante coisa O senhor realmente vai comer tudo isso? Ah, pode deixar que eu como Se a chefe deixou, eu vou comer bastante mesmo É, Cadres, tem certeza que vai pedir tudo isso? Verdade, eu esqueci de pedir um peixe assado também Ai, não Bem, tá tudo anotado aqui A senhora quer pedir alguma coisa? Acho que só um ensopado de beterraba tá bom Eu perdi o apetite Então vamos lá Um frango assado, uma maçã dourada, uma batata assada Carne de porco assada Ensopado de cogumelo Peixe assado Sopa de beterraba E um bolo saindo Nossa, eu pedi bastante coisa, né? Eu acho que eu vou pedir pra ele não fazer Não precisa, Fofo Pelo que eu tô vendo Seu salário não tá dando nem pra comprar comida direito, né? Eu vou ter que te dar mais um bônus Que? Eu achei que ela não ia gostar Que agora eu pedi um monte de comida Muito obrigado, chefe Pronto, aqui está o pedido de vocês Nossa, mas já? Aqui eles são bem rápidos Por isso que eu gosto de comer aqui Pro senhor, um frango assado, maçã dourada e... Ah, esse monte de coisa aqui É bastante comida Eu não sei se eu vou conseguir comer tudo, não E para a senhora, aqui está seu ensopado de beterraba Muito obrigada, garçom Então, vamos comer, né? Vamos Eu preciso tentar outra coisa agora Eu vou comer alto e fazer bastante barulho Pra ela me achar nojento e não gostar mais de mim Hum, essa sopa tá deliciosa E você, Cadres? O que você acha? Nossa, isso daqui tá muito bom mesmo Cadres, que educação é essa? Ai, verdade, calma aí Ufa, agora sim Eca, você arrotou Ah, é aquele ditado, né? Melhor pra fora do que pra dentro Isso foi um pouco nojento Nossa, você achou? Mas ainda tem mais essa Um peido? Que horror Muito nojento, né? Eu achei Mas também isso quer dizer que você tá sendo você mesmo Então a gente tá ficando cada vez mais perto um do outro É, acho que não Eu acho que sim Obrigada por mostrar esse seu lado tão cheiroso e carinhoso Essa chefe tá maluquinha da cabeça Eu vou pedir a conta Quer mais alguma coisa? Não, não, eu tô satisfeito Também? Você comeu bastante? É Nossa, eu fiz tanta coisa errada nesse restaurante E a chefe continuou gostando de mim mesmo assim Quando ela vier aqui de novo, eu vou tentar pegar pesado Que aí sim ela não vai gostar de mim Oi, licença E aí, o que você acha do almoço, Fofuxo? É agora Mesmo que eu possa ser demitido Se ela parar de gostar de mim, vai valer a pena Eu achei tudo horrível O que? Isso mesmo Você me levou pra um restaurante muito ruim Ele era feio A comida era horrível Nada ela prestava Nossa, eu não sabia É, a sua roupa Ela também tava horrível Não dava nem vontade de comer nada Cadres? Você tá irritada, né? Não Eu não sabia que tinha incomodado você Vou aproveitar que você falou isso E da próxima vez te levo em outro restaurante Vai ser muito melhor que esse E eu vou muito mais arrumada Obrigada por ter sido sincero E mil desculpas Preciso ir até mais tarde O que? Eu falei muito mal dela E do restaurante E ela nem brigou comigo Ai, não dá, não dá Tudo que eu tentei não funcionou Isso tá muito estranho É, oi, tá tudo bem? Ah, quem é você? Foi mal, meu nome é Foguinho Eu cheguei agora há pouco na cidade Entendi E seu nome? Qual é? Eu sou o Cadres Muito prazer Mas bem, por que você tava irritado? Ah, é que minha chefe tá muito estranha Ela tava normal Mas de um dia pro outro Ela do nada ficou apaixonada por mim Sendo que eu já tenho até namorada Isso é estranho Mas ela pelo menos é bonita? Eu não sei de nada Eu só sei da minha namorada Que é bem bonita E quem tem mais dinheiro? Sua namorada ou sua chefe? É, a minha chefe Então por que você não larga sua namorada pobre E fica com sua chefe que é rica E tem bastante dinheiro? Mas eu gosto da minha namorada E do jeito que ela é? Não sei não Acho que você e a Cadres Podiam terminar Ia ser bom tanto pra você Quanto pra ela Será? Eu acho que sim Bem, tô indo Se precisar de algo Eu moro pra lá É, tá legal Obrigado Tchau Cadres Prazer te conhecer Prazer Que cara mais estranho Espera Como ele sabia que o nome da minha namorada era Cadres? Eu nem tinha falado Isso tá muito estranho Eu tenho que descobrir quem é esse cara Cadê ele? Cadê ele? Ali Tem alguém aqui? Ai, eu só fui por pouco Acho que não era ninguém O que será que ele tá fazendo aqui? Parece que meu plano está dando muito certo Eu estou apaixonado pela Cadres Ela é a garota mais linda que eu já vi na vida A gente vai se casar Eu tenho vários filhos Eu vou dar um jeito de ficar com ela Que? Ele falou sério Eu estou falando muito sério Aquele Cadres não vai me impedir Espero que o Cadres não veja meu laboratório Ele pode acabar com os meus planos Bem, deixa eu ir para minha casa preparar uma surpresa pra Cadres Ai, ai Espera Então existe um laboratório A resposta pra encontrar o porquê minha chefe tá apaixonada por mim Deve tá lá Finalmente eu achei esse laboratório Tava difícil de achar Mas calma aí Deixa eu só ver se não tem alguém olhando Tá Não tem ninguém olhando Perfeito Vamos ver o que tem aqui Nossa, esse laboratório parece ser muito tecnológico Tem bastante coisa aqui Que máquina é essa? Máquina do amor E ela tá fazendo uma poção do amor Olha Isso é muito perigoso Imagina se todo mundo tomar uma poção dessa Vai ser muito ruim É melhor eu dar um fim nisso Ninguém mais vai ficar apaixonado Por conta de uma poção Pronto, melhor assim Mas acho que só quebrar a máquina não deve ter sido o suficiente Tem que ter alguma coisa pra tirar o efeito de apaixonado Um livro O que tem nele? Máquina do amor Ela produz poções do amor E quem tomar uma poção irá se apaixonar pela primeira pessoa que vê Ela só vai parar sem conseguir conquistar a pessoa que ela tá apaixonada Então deve ter sido isso que minha chefe tomou E aí eu fui a primeira pessoa que ela viu Ai, certeza Mas deve ter alguma cura Para tirar o efeito A pessoa apaixonada precisa beber um frasco de mel No laboratório tem uma máquina Que pode ser usada pra tirar frascos de mel rapidamente Ah, eu acho que é essa máquina aqui Deixa eu ver se tem algo aqui Boa, achei! Mas isso aqui é só um mel normal Como que eu faço pra colocar isso num frasco de vidro? Eu acho que tem essa batedeira Que talvez eu possa usar Mas será que vai funcionar? Deixa eu ver Olha, tá mexendo E o mel tá subindo por aquele tubo E vindo pra cá Agora é só pegar esses frascos Que eu acho que jogando aqui Boa, tá funcionando! Agora eu tenho vários frascos de mel Eu preciso salvar a minha chefe do efeito dessa poção Senão ela vai ficar correndo atrás de mim pra sempre Chefe, chefe! Cadres, onde você tava, meu docinho? Tava te procurando na sala, mas não te achei antes Eu tava, é... Fazendo uma surpresa pra você Surpresa? Pra mim? O que é? Eu fiz esse mel especialmente pra você Uau! Que surpresa linda! Mas eu não gosto de mel Ah, não gosta? É, eu tinha medo de abelha E eu não gostava do mel Porque me lembrava delas Ah, mas se você tomar, hein? Então eu aceito namorar com você Nossa, sério, hein? Então me dá isso aqui Toma, tá aqui Pronto, agora... Ai, o que tá acontecendo? O mundo tá girando Uh, parou Ah, e aí, melhorou? O quê? O que eu... Cadres, o que você tá fazendo aqui? Longa história, chefe Mas aproveitando, como ficou a minha promoção? Promoção? Não, não Eu não te dei nenhuma promoção Deve ter sido algum engano Vou checar no sistema de avisos, tá bem? Ah, tá bem Até mais tarde, Cadres Era melhor eu nem ter falado nada disso Finalmente eu e a Cadres podemos conversar E ficar juntos pra sempre Olá, a Cadres tá em casa? Oi, é... Quem é você? Muito prazer, donzela Eu sou o Foguinho, seu namoradinho Você é meio estranho E ainda fez uma rima muito ruim Então, eu vim falar duas coisas pra você Sério? Mas eu nem sei quem você é Ah, mas vai saber Pode deixar que depois de uns beijinhos eu falo Hihihi Que beijinho que nada Fala o que você quer e vai embora daqui Calma, princesa Só vim avisar que o Cadres e a chefe dele estão namorando Quê? O Cadres? Não, não, não Deve estar tendo algum engano Ele nunca ia me abandonar E aí é onde entra a segunda coisa Eu tô apaixonado por você Você? Eca! Eu não quero ficar com você não Sai fora Ah, eu faço tudo por você Minha Cadres Hum... Tá Se você conseguir me provar que o Cadres tá namorando a chefe Eu desisto dele e namoro você Hihihi Tá bom Então eu vou Tchau Até mais tarde O Cadres nunca faria isso comigo Ele com certeza tá planejando alguma coisa Então esse lugar que o Cadres trabalha Eu vou falar com a chefe dele Oi Oi, tem alguma chefe aqui? Oi, quem é? Eu sou o Foguinho Eu vim falar sobre o meu amiguinho Cadres Cadres, meu funcionário O que tem em ele? Então, queria saber se você e ele são amigos Sabe? Hum, sim Eu e o Cadres somos bons amigos Ele é um ótimo funcionário comigo Hum, entendi Mas então quer dizer que você e ele... Eu e ele o quê? Vocês já deram umas bitocas? Bitoquinhas Hum, hum, hihihi Hã? Ai, eu tenho mais o que fazer, tá bom? Segurança, tirem esse cara estranho daqui Opa, não precisa, já tô indo Tchau Lá vem o namorado da minha namorada Ei, Cadres A Cadres é minha, ouviu? É aquele maluquinho Eu acho que ele também tomou a poção Por isso que ele tá afim da Cadres Oi, o que você falou, hein? Falei que a Cadres é minha Ah, tá Pode ficar com ela Quê? Sério? É, sério Mas pra isso Você precisa tomar isso daqui Tomo essa agora E agora? Uou, uou Ufa, ainda bem que... Ué, onde eu tô? É, oi, você tá bem? Quem é você? Oi, eu sou o Cadres Muito prazer Prazer, foguinho Que estranho Melhor eu ir pra casa Até que enfim Essa história maluca acabou Será que a Cadres tá bem? E foi isso que aconteceu? Nossa Então que bom que no final Era tudo invenção daquele... Como que é o nome dele mesmo? Foo... Foo... Foguinho É, ele parece estranho Mas deve ser legal Sim, eu acho que ele pode ser um bom amigo no futuro Quem sabe?